E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Matsumoto e estou aqui para te perguntar se você já viu o filme Depois da Terra com Will Smith e seu filho. Bom, se você não assistiu, tem um pedacinho do filme que ele fala para o filho dele, olha, o medo não existe. O medo existe na sua cabeça. O perigo é real, mas o medo só existe na nossa cabeça. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Kitai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história. E naquele dia, a minha mudou. É um trecho do filme muito interessante, onde ele diz O medo é um fruto da sua imaginação. Ele não existe. Nós colocamos ele no presente ou no futuro que nem aconteceu e talvez nem chegue a acontecer. Pense nisso. O medo é uma das travas do ser humano. As três travas do ser humano é culpa, vergonha e medo. Toda vez que você não estiver conseguindo realizar algo, que você estiver com dificuldade para fazer algo e talvez esteja procrastinando a sua vida em relação a algum determinado tema pense sempre nas três travas. O medo, o culpa e vergonha. São eles que bloqueiam o ser humano. Então, veja o filme, pense nisso que eu estou dizendo. Pense em quais momentos você tem medo, se esse medo existe realmente só na sua cabeça ou se ele realmente existe. Lembre-se, o perigo é real, mas o medo não existe. Então é isso aí. Se você já passou por uma situação, se você já entendeu isso que eu estou dizendo compartilhe com a gente aí nos comentários, dizendo quando foi, em qual ocasião, como você conseguiu ter essa sacada. Junte-se a esse mundo de sonhadores e te vejo amanhã no próximo vídeo. Junte-se a esse mundo de sonhadores e te vejo amanhã no próximo vídeo. E aí E aí